Galera, foi adicionada novas portas no Minecraft, só que existe um bug bizarro dentro delas, galera, que olha só o que acontece quando a gente quebra as portas no Game Mod 0. Só se liga. E aí, gente, que trocou uma balança? Estamos aqui, um vídeo muito especial, galerinha de pionis. Que, galerinha, é o seguinte, novamente um vídeo sobre o Nether Update, só que dessa vez eu vou trazer pra vocês uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bugs, oito glitz que acontecem dentro do Minecraft nessa nova versão do jogo, né, que recém foi lançado, ok? Recém foi lançado esse joginho que vocês estão tanto gostando, que é o Minecraft, né? Que eu amo de paixão faz acho que dez anos... Mano, vai falar... Meu Deus, faz dez anos que eu jogo Minecraft. Faz dez anos que eu jogo Minecraft. Galera, comenta aí quantos anos vocês já jogam Minecraft, ou quantos meses, ou quantas semanas vocês já jogam Minecraft, tá bom? Comenta aí, que eu vou adorar saber. Eu jogo há dez anos. Comenta aí o de você que eu vou estar dando coraçãozinho, beleza? Bom, é o seguinte, hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês, galera, onde eu vou mostrar alguns bugs que tem na nova versão do Minecraft, na 20W06A. Aqui foi lançada quarta-feira, agora nesta semana. E essa semana inteira, e talvez até na próxima, tenha vários vídeos sobre o Nether Updates, galera. Daqui pra frente, acho que vai ser um mês inteiro só de Nether Updates na Mojang, né? Não no canal. Talvez tenha alguns outros vídeos sobre a Minecraft, não só sobre o Nether Updates. Mas enfim, agora, nesse mês inteiro, vai ser tudo sobre o Nether Updates que a Mojang vai soltar. As novas snapshots e tudo mais. E eu acho que vai ser bem da hora, vai ter bastante conteúdo massa pra vocês. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber esses vídeos. E caso você não goste muito de Minecraft ou goste de mim, tem o meu segundo canal, Stuck, Jogando, que lá eu trago jogos diferenciados todos os dias, beleza? E também tem o meu Instagram, que tá aí na descrição do vídeo, pra lá vocês verem minhas fotinhos e tal, ver o pelado mentirão. Tô brincando, pelo amor de Deus. Bom, enfim, vamos para o nosso primeiro bug que a gente vai ter que entrar aqui nos Nesters da vida. Pronto, estamos no novo Nether do Minecraft, que eu achei ele simplesmente muito lindo, ok? A gente tem que admitir que ele tá muito bonito, ok? Enfim, o que a gente vai fazer... Nossa, o que é isso aqui? O que é isso, velho? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um barra locate... É... É isso que é seu nome? Fortress. Pronto, galera, vamos lá na Fortaleza e vamos dar um TPzinho pra lá. O que aconteceu com a Fortaleza dentro do nosso Minecraft aqui, galera? Infelizmente... Ó, aqui a gente teve sorte, tá bom? Aqui a gente teve sorte de encontrar uma Fortaleza assim. Mas, infelizmente, todas as Fortalezas, quase todas, na verdade, né? Elas estão vindo embaixo, quer dizer, dentro das montanhas. Aqui, ó, já achamos já. Aqui, galera, elas estão vindo, a maioria delas, dentro de montanhas. Isso não é pra acontecer. Mas, Stuckzinhos, tu tá brincando, né? Tá zoando? O que que isso daí não importa? Galera, seguinte, importa e muito. Por quê, galera? Porque os Wither Skeletons, galera, normalmente eles spawnam aqui em cima. Nessa parte aqui, né, galera, da Fortaleza. Mas, o que que acontece quando elas entram aqui na montanha? Isso não é possível, entende? Então, isso é realmente um bug, tá, galera? Não sou eu que estou falando. Claro que sou eu que estou falando agora, mas... Eu estou falando que tem bastante gente reclamando disso. Vou fazer o seguinte, barra TP. Vou dar um TP pra 99, 99, 999. Deixa eu tirar esse outro 9 aqui, ó. Pronto, dei um TP muito longe. Vou dar barra Locate novamente. E vamos tentar encontrar uma nova Fortaleza aqui, pra vocês terem ideia de como ela vai estar. Vamos ver se ela vai estar dentro de alguma montanha. Vamos esperar ela aqui aparecer. Pronto, já apareceu. Vamos clicar aqui e vamos ver como é que essa Fortaleza vai estar. Se ela vai estar dentro de uma montanha ou não, ok? Essa daqui tá de boa, vamos continuar aqui dando uma olhada. Aqui, ó. Olha só. Aqui ela já tá tampando aqui a Fortaleza, tá vendo? Isso não é pra acontecer, galera. Eu sei que parece meio que eu tô falando ou dando uma regra, assim, mas na verdade é real isso, tá, gente? Eu espero que vocês acreditem em mim, tá? É porque nessas Fortalezas que eu tô pegando, justamente nessa Seed aqui, eu tô com sorte, mano. Pelo amor de Deus. Porque nos últimos vídeos que eu gravei, galera, todas as Fortalezas que eu tinha pego, todas elas estavam dentro de montanhas, cara. Isso é um pequeno bug que tá acontecendo no Minecraft, mas vamos para o nosso próximo bug dentro do Jojo. É o seguinte, galera. Blocos estão sendo gerados voando no Minecraft, o que não é pra acontecer. Como, por exemplo, essa formação aqui, tá? Ah, mas estuquezinhos é a geração do mundo. Não, galera, não é. Já foi explicado que todos esses bugs que eu tô mostrando aqui, eles são realmente bugs, tá, galera? Que são realmente coisas que não eram pra acontecer. Por exemplo, aqui nessa parte aqui, tá vendo? Olha só, tá meio bugado. Vamos continuar aqui olhando. Aqui, olha só. Não foi eu que coloquei, saca? Não foi eu que coloquei. Tem bloquinhos voando. Olha só, tem essa parada aqui. Tem... Deixa eu procurar mais bloquinhos voando aqui. Olha só. Isso daqui tá voando, sabe? Então, não é pra acontecer. Olha, isso aqui... Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra cá. Olha, tem outro bug aqui. Já apareceu na nossa tela, mas depois eu falo sobre ele. Bom, seguinte, galera. Esses daqui são os bugs que não deveriam acontecer no Minecraft, mas, infelizmente, estão acontecendo e que eles vão arrumar, tá? Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa parte aqui voando? Não era pra acontecer. Se bem que ficou legal, né? Essas partes. Acho que se fosse só isso daqui, seria legal. Mas, infelizmente, tem alguns bugs muito bizarro, como essas formações de mundo aqui dentro do Minecraft. Ó, aqui também. Aqui também. Não, isso daqui eu acho que tá normal. Mas aqui não. Aqui também não tá normal. Sabe? Então, são pequenos bugs que a Mojang vai ainda arrumar dentro do Minecraft, né? Mas o Nether, assim, ó. Tem esses pequenos bugs, é claro. Mas eu acho que o Nether tá perfeito. Ó, tá aqui, ó. Voando. Tem isso daqui voando. Tem isso daqui também. Aqui também. Ali. Entende? Então, tem vários bugzinhos dentro do Minecraft que, infelizmente, não atrapalha. Mas também não é legal ficar olhando essas paradas voando. Acho bem feio. Isso daqui, ó. Sinceramente, eu achei uma... Mano, eu achei esse bloco tão feio. E o jeito que ele tá sendo feito assim, tão feio, galera. Acho que poderia ser melhor. Enfim, isso daí não é bug. É só eu achando desse. Bom, vamos para o nosso próximo, galera, que é o bug de visualização de bioma, galera. Vou dar um barra effect. Give Night Visio. pra vocês conseguirem ver melhor, tá, galera? Eu acabei descobrindo esse bug aqui. Claro que teve outras pessoas que descobriu também. Mas foi no meu próprio vídeo em que, olha só o que vai acontecer quando a gente mudar de bioma, ele vai mudar a cor pra azul. Ó, só se liga, ó. Mudei. E ficou vermelho. Ó, azul, vermelho. Azul, vermelho. Azul, vermelho. Tá vendo? Isso daqui é um pequeno bug que acontece dentro do Minecraft que realmente não... Oi? Oi? Nossa, olha. Mano, mais um bug. Olha isso. Cara, olha isso aqui. Quando a gente tá assim, vendo, tá vermelho. Tiro, fica azul. Oxi. Nossa, cara, tá muito bugado, velho. Tá muito, muito bugado. Tá realmente muito bugado. Olha isso. A gente movimenta a câmera e ele também tá bugado. Ó, outro bug também, galera. Caraca, eu não sabia disso aqui. que tava bugado no F5 também. Vamos, vamos para o nosso próximo, galera, que é com os Roblins. Galera, Bar Summon, Roblins. Roglin, na verdade, né? Roglin. Eu falo errado. Roglin. O Roglin, galera, ele tá com um bug de Hitbox. O que é Hitbox, galera? Hitbox é o seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês o Creeper. Tá? E vou apertar F3H. Não, F3B. Galera, isso daqui em branquinho é a Hitbox. Onde que eu bater, galera, vai dar dano no Creeper. Por exemplo, ó. Vamos esperar ele ficar paradinho. Ó, vou bater aqui. Tá vendo que deu dano nele? Então, vou bater aqui. Tá vendo que deu dano nele? Ó, vou bater em alguma parte que não tá aparecendo na Hitbox, como, por exemplo, o pezinho dele. Vamos só esperar ele ficar meio paradinho pra vocês verem. Ó, aqui ó. Tá vendo? Não dá dano porque não está na Hitbox dele. Mas o Roglin, galera, ele tá bugado. Olha isso. Olha a Hitbox onde que tá. A gente pode dar dano aqui, ó, galera. Vou até pegar uma espada pra vocês verem. Ó, tá vendo que eu não tô conseguindo dar dano nele? Justamente porque a Hitbox dele está bugada. Tá pequenininha ainda. Sabe qual é a Hitbox dele, galera? A Hitbox dele é de um porco. Pig. Olha aqui. É de um porco. Saca? Eles pegaram um porco e colocaram a mesma Hitbox do porquinho para o Piglin. Eu achei isso daqui bem ruim, tá, galera? Isso daqui é um bug realmente muito chato. Pode acabar com algumas farms dentro do Minecraft. Outra coisa que eu queria testar aqui, gente, é que eu vi uns vídeos do pessoal falando que aqui agora não funciona mais Redstone. Só quero ter certeza, gente. Tá? Ah, funciona ainda. Bom, esse aqui não ia funcionar. Não sei porquê. Onde que eu vi isso agora, né? Enfim. Bom, vamos lá, galera, continuar para o nosso próximo pacto. Que é o seguinte. O fogo azul dentro... Ah, eu vou ficar no azul, galera, que é mais bonito. O fogo azul, galera, ele não está queimando itens dentro do Minecraft. Por exemplo, galera, deixa eu tirar o F3B aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou jogar alguns itens aqui, tá? Vou jogar alguns itens de madeira, tá? Estou jogando tudo ali em cima dele, vocês estão vendo? E ele não está queimando os itens. Mas, quando a gente chega perto dele, a gente pega os itens, mas pega fogo. Então, eu não sei se... Ó, eu não sei se isso daí é realmente um bug, 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 ou se isso daí é apenas uma... uma feature do Minecraft, onde que o fogo azul literalmente não vai queimar nada. Mas eu ainda acho que é meio palha. Outro bug, que na verdade agora vão ser nove bugs, é que o seguinte, quando a gente queima, né, dentro do Minecraft, a gente pega fogo vermelho, e não o azul, galera. O que é bem estranho, né? Mas, enfim, vamos continuar agora com o vídeo aqui na próxima. Galera, seguinte, tem um bug na espada nova do Minecraft. É o seguinte, quando a gente está no Game Mode 1, a gente não consegue quebrar itens. Ó, tá vendo? Mas agora... Ah, não é só na nova espada não, é em todas. Olha só, galera, esse bug aqui. Tá vendo? Olha isso aqui. Tá vendo que eu estou me movimentando meio estranho, em slow? Tá vendo? É um bug bem estranho que está acontecendo agora no Minecraft. Eu pensei que era na nova espada, mas não, hein? em tudo. Olha isso. A nova espada está bugando. Tá vendo que eu estou andando meio estranho? Ó, vou parar. Ó, levezinho, bonitinho. Agora eu vou bater. Ó, tá vendo que está dando umas travadas? Que estranho, né, cara? Olha isso. Olha isso, mano. Que bizarro. Está muito ruim. É um Game Mode 1, claro, né, galera? Mas, mesmo assim, atrapalha um pouco. Bom, vamos para o próximo, galera, que é o seguinte. Deixa eu matar esse bichinho aqui, ó. Ele vai me atrapalhar no vídeo. Pronto. Galera, seguinte, foi adicionada novas... Como é o nome disso aqui? Ah, porto. Galera, foi adicionada novas portas no Minecraft, só que existe um bug bizarro dentro delas, galera, que, olha só, o que acontece quando a gente quebra as portas no Game Mode 0. Só se liga. Olha isso aqui. Vamos quebrar apenas uma, tá bom? Vamos quebrar apenas uma. Vocês estão vendo, né? Ó, não tem nada aqui do lado, ó. Vou quebrar aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha isso. Estamos quebrando no Game Mode 0 e... Voilá! Duas portas do Minecraft. Aqui também funciona a mesma coisa. Vai dropar duas portas também. Olha isso. Que bizarro, velho. Cara, eu não sei por que está acontecendo esse bug. Vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui também. Tá? Porque eu quero testar. Tá bom? Vamos ver se está funcionando a mesma coisa com isso aqui. Ó, vou jogar... Vou dropar isso aqui. Vou colocar ali. Vou colocar aqui também. Dropar. Coloquei aqui. Coloquei aqui e aqui. Vamos dropar esses itens. E ok. Vamos quebrar aqui. Tá vindo um. Um. Nossa, demora, hein, Feio? Demora, hein? É, realmente é só um bug que está acontecendo... Acontecendo é ótimo, né? Acontecendo com as portas do Minecraft. Cara, que bizarro, né, velho? Por que será que... Nossa, mano, como é que eles não viram esse bug, cara? Será que eles não testaram o jogo antes de lançar? Será? Parece, né, galera? Bom, vou deixar o vídeo para aqui. Ah, não. Na verdade, não. Não, não vou deixar o vídeo para aqui, galera. Ah, tem bastante gente que deve ter saído do vídeo agora, né? Mas, enfim, tem outro bug. Olha só. Uma tocha do Minecraft. Se a gente... Opa, estou usando uma textura. Espera. Deixa eu tirar aqui que está bugado. Bom, seguinte. Quando a gente coloca essa... Como é o nome disso aqui? Uau, parede, né? De cobblestone. Olha só. A tocha, ela faz isso aqui. Mas, a tocha azul, ela buga. Está vendo? Que bugado. Não sei por quê. Mas, enfim, né, galera? Não sei por que não, né? É um bug dentro do Minecraft. Enfim, vou deixar o vídeo para aqui. Muito obrigado, cara. Até a próxima. Tchau.